Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais uma dica, gente. Qual é a dica de hoje, Lili? Eu estou apaixonada, totalmente coisada nessa coisa linda, gente. Esse modelo aqui, ó, tá? É o dois em um, tá? Tá vendo essa dica aqui do arco? Já tem aqui no canal e eu vou deixar o link na descrição, gente. E olha que super bacana. E você pensa assim, nossa, é um laçarote, deve ser pesado. Não. Por conta dessa fita ser bem macia, tá? É levíssimo. E olha que lindo que ele fica. Eu fiz no jeans claro, tá? Que é um sucesso. Essa fita aqui, ela tá arrasando. Fiz ele no jeans escuro, tá? No jeans azul, né? Fiz no jeans rosa, olha isso. Todos eles no modelinho dois em um, tá vendo, ó? E fiz no jeans preto, gente. Olha isso aqui, que coisa linda! É raro você ver um laço que combine tanto com essa fita. Porque a azul, gente, a rosa, a jeans azul escuro, elas cabem em tudo. Tudo que você coloca, combina. Esse aqui, eu só usei o neon com rosa, o da raposa. E agora, olha que escândalo que ele ficou. Maravilhoso. Vamos lá? E que laço é esse? Esse aqui é o laço, tá? Já tem ele aqui no canal. Acho que já tem uns dois vídeos dele, tá? É o Amora Tamada, gente, tá? Eu amo esse laço. Às vezes, você tá fazendo ele e você pensa que não tá ficando legal. Só no final que você vê o resultado. É aquele laço que te surpreende no resultado. Nós vamos aos materiais, medidas e o passo a passo, tá? Porém, tá? Como a Andréia havia dado essa dica, sabe? Tudo que é construtivo, tudo que for somar, tudo que for agregar, é muito bem aceito, tá, Andréia? Eu vou tentar fazer, voltar íntegra como era. Fazer a base no vídeo, o laço, sem avançar, tudo com muita calma, muita clareza, tá? Se você vê que tá muito lento, pra você avança. Porque pra outras meninas, elas precisam desse detalhe pra poder tá aperfeiçoando. E o canal aqui, ele é pra isso, tá? Pra somar. Então, vamos lá? Bora? Agora, pra fazer esse laço, o que nós vamos usar? Vamos começar pelo laço gravatinha. Aqui eu vou tá fazendo com a fita número 9, tá? 38 milímetros. Nós vamos usar dois pedacinhos de 13 centímetros. Medidas aqui, tá? Eu já deixei um prontinho, tá? Aqui, ó, tá vendo? Finalizei. E vou fazer um no vídeo. O amora camadas, tá vendo, ó? Serão duas vezes, tá? Trinta e cinco centímetros, tá vendo, ó? E duas vezes... Trinta e um centímetro, tá? Duas, porque um já tá pronto. Aqui é o miolo, tá bom, gente? Eu peguei esse aqui. Esse bordado tem no canal, tá? Vou deixar o link dele na descrição desse vídeo. Você vai lá e acompanha. Aqui, ó, pra fazer esse acabamento, eu uso, tá? O pedaço de 15 centímetros da fita número 2, que é de 10 milímetros. Bico de pato, tô usando de duas garras. Vou usar o seis e meio, gente. Sabe por quê? Seis, perdão. Por quê? Porque esse laço é leve, tá? Ele tem aproximadamente 11 centímetros, porém, ele é leve. A base é o cruzado. Como base é opcional, você pode escolher a que você quiser. Porém, se você for fazer idêntico ao laço, é 54 centímetros e você vai precisar do gabarito, tá? Lili, eu não tenho de MDF, meu amor, não tem problema. Faz o de papelão. Eu gosto e eu uso, tá? Esse aqui é porque eu ganhei. Tá aqui, ó, lá na descrição. Pega lá, vai lá, faz o seu, faz de todos os tamanhos, porque você vai usar bastante isso aqui. Então, vamos lá? Vamos começar por onde? Pela base. Ó, você vai colocar, tá? Pode ser tanto assim, tá? Pra baixo, como pra cima, tá? Vai colocar dessa forma aqui e vai segurar. Essa parte aqui vai fazer um X. A de trás, não, tá? O cruzado é assim, ó. Aí, nós vamos passar aqui. Tá vendo que atrás ficou retinho, ó? Ó lá. E cruzar pra cima, ó. E aqui, vamos ultrapassar aqui, ó. Como ele é a parte, tá? De baixo do laço, você pode deixar até assim pra fazer o alinhavo, porque essa parte aqui não aparece. E você pode também colocar aqui pra dentro, tá? Ó, ó lá. Não tem mistério nenhum aqui, ó. Ok? Então, ó. Então, agora, nós vamos ao alinhavo. Então, ó. Um, sempre comece por cima. E a parte de cima é o X. Dois, tá? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Viu? Dois fora, dois fora, seis dentro, tá? Vamos tirar da base. Vou puxar. Tá vendo, ó? Ó, puxei. Olha lá, viu? Olha que lindo. E vou voltar, tá? Olha lá. E prontinho. A base já está pronta. Nós vamos para o amora duplo, que é o amora em camadas, tá? Ó, aqui, gente, pra adiantar, eu fiz aquela marcação do meio, tá vendo? Como não é fita temática, não tem posição pra colocar. Então, você vai colocar, ó, alfinete com alfinete, o de trinta e um centímetro vai ficar por dentro, aí você vai tirar um alfinete e vai fazer essa aqui, ó, junção aqui. As duas fitas na mesma marcação, tá vendo? No meio. Você vai pegar aqui a ponta, porque a parte de trinta e um centímetro fica menor, né? E você vai unir, tá? As duas pontas. Ficando dessa forma aqui, ó. Olha lá. Viu? Com o alfinete virado pra mim, tá? Pra você, você vai trazer uma ponta com a outra, tá vendo? Aí, nós vamos tirar o alfinete e vamos fazer isso aqui, tá? Essa união aqui de pontas, ela vai ficar na medida de seis centímetros, tá vendo? Ó, seis centímetros, tá? Aí, eu vou pegar aqui, tá? Esse alfinete, vou trazer aqui, tá? Sendo que isso aqui é o estilo. E eu não quero o estilo, eu quero o laço amora. Então, ó, eu fiz isso aqui, puxei pra cima, tá? Esse aqui é o amora invertido, eu quero o amora. Então, ó. Ok. Prontinho. Já tá armado o laço. E agora, nós vamos para o alinhavo, que é a alma do laço. Nessa hora, eu quero que vocês prestem bem atenção, porque isso aqui é o que determina, tá? Então, ó, aqui por fora, tá? Numa medida de um centímetro, tá vendo? Vocês colocam de fora pra dentro a agulha. Um, o dois vai sair aqui rente, tá? Segundo ponto. Aí, você faz, ó, o três, já pegando as fitas, tá? Então, agora, ó, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, o dez, ele tá saindo aqui, tá vendo? Agora, ó, onze, doze. Finalizando na mesma distância de um centímetro como foi o outro lado, tá? Então, vamos lá, tirar os alfinetes, tá? Puxar, puxar, eu vou fechar, tá? Segurando bem firme pra que fique dessa forma aqui, tá? Ó, você tem que manter isso aqui, ó, presta atenção nessa dica. Manter isso aqui retinho, desse jeito ali, ó, tá vendo? Porque se você voltar com a linha, sem tá certinho assim, ele vai ficar todo torto. Então, ó, certinho, você vai voltar com a agulha. Olha lá, ó, tá? Nós vamos voltar. Vou puxar. E vou dar uma arrumadinha e ele já fica ali. Que lindo! Totalmente armado, tá vendo? Ele fica uma mora perfeito. Não tem mistério, é só você seguir todas essas dicas que eu dei, tá? Absolutamente todas. E olha ali como fica o alinhavo. Agora, nós vamos fazer a união com a cola quente, tá? Vamos lá? Ó, vou colocar. Prontinho. E vou esperar voltar a consistência. Enquanto seca, tá? Nós vamos no gravatinho, vamos lá? É simples. Tá? Rápido de fazer. Dobrar no meio. Fazer essa marcação com o alfinete. Vou trazer aqui, ó. Vou trazer aqui, tá? Vou tirar o alfinete. Segurar aqui. Agora, ali, ó. Um por cima, tá? Ó. Dois. Ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Fechei, tá? Puxei. Ó. Voltei. Falei pra vocês que não tinha mistério, né? Agora, nós vamos fazer o acabamento com a fita número dois. Cola quente, ó. Cola quente. Fita número dois. Vou dar uma volta somente. Tá? Ali. Tá vendo? Ó. Ok. Cheguei aqui. Eu vou cortar. Deixa eu pegar o isqueiro aqui embaixo pra selar. Aqui eu vou botar uma gota, tá? De cola quente. Vou finalizar. Ropinho. Agora, vamos montagem, gente? Vambora lá? Vamos pegar, ó. A base. Cola quente. Tá? Ok. Isso aqui. Agora, nós vamos arrumar o laço, tá? Olha lá. Vamos lá dar aquela arrumada no laço. Tá? Ó. Ok. Tá vendo? Prontinho. Ó. Agora, tá? Agora, nós vamos ao acabamento. Então, virei aqui, ó. Tá? Vou colocar cola quente. A fita número 2, tá? Ali, ó. Vou passar mais um pouco de cola quente aqui na lateral. E com jeito, tá? Olha lá, ó. Nós vamos passar a fita número 2, gente. Mas, conferindo se vai ficar desse jeito aqui. A fita não pode virar, tá? Então, ó. Vou colocar o bico de pato, tá? Aqui embaixo. Bem centralizado. Tá vendo? Ó. Vou passar aqui, arrumando, tá? O laço. Vou colocar mais um pouquinho de cola quente aqui. E vou puxar a fita número 2, arrumando, ó. Sempre fazendo essa observação na lateral. Se, tá? Agora, abri o bico de pato, passei por dentro. Olha lá, viu? E vamos finalizar aqui, ó. Cola quente. Agora, vamos lá, ó. Ok, tá? E agora, ó. Cola quente. E, ó. Ok. Ali, ó. Gente, esse bordado aqui, ele é lindo. É um dos que eu mais faço. Porque ele é sempre um sucesso. Como as clientes gostam desse bordado. Ele fica lindo, né? Agora, ó. Prontinho. Vamos colocar o lacinho na lateral, tá? Então, vamos lá, ó. Arrumando. Agora, aqui, ó. Essa parte da fita tem que ficar pra baixo. Vai ficar assim. Então, cola quente. Cola quente. Eu vou colocar ele aqui, dessa forma ali. Tá? Prontinho. Agora, vou virar o outro lado. Tá? Colocar pra baixo. Vamos lá. Então, ó. Cola quente. Cola quente. Vou colocar novamente aqui, ó. Ali, ó. Tem que tá bem centralizado ali, ó. Tá? Então, vamos lá. Prontinho. Bora. Vamos dar aquela arrumada. Tá? E finalizamos. Gente, olha que lindo que ele fica. Ele, apesar de ser um laçarote grande, tá? Ele é leve e é escandaloso. Eu vou fazer ele na fita número 5. Eu vou trazer pra vocês, tá? Então, ó. Tá aqui, tá? Mais uma dica. Olha, maravilhoso pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante, tá? E que vocês vendam muito. E Lilian, qual é a mensagem que você deixa hoje? Meus amores, eu vou falar algo que tá no meu coração, tá? Até porque tudo que eu vou falar, eu sempre peço a Deus pra colocar no meu coração, sabe? E hoje Deus colocou no meu coração apenas a palavra não pare. Talvez eu não entenda por quê. Ou eu entenda, sirva pra mim também, sabe? Mas Deus, desde que eu comecei a fazer um vídeo, eu sempre peço a Deus pra que Deus vá ministrando, pra que Deus vá me dando uma palavra pra que venha somar, sabe? Pra que venha falar no coração de alguém. Até porque isso Deus tem feito nos últimos vídeos, né? E nesse vídeo, o tempo todo que eu tô fazendo lá, se Deus tá falando, não pare, não pare, não pare. Eu tenho grandes coisas pra realizar na sua vida. Eu tenho grandes obras, eu tenho grandes sonhos. Essa é a palavra que Deus pediu, que Deus colocou no meu coração, que Deus me deu pra que eu peça a vocês nesse vídeo. Talvez alguém esteja precisando. Eu tenho certeza que em algum lugar essa palavra vai tocar em alguém. Então, se você estiver pensando em parar, não para. Não para, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica. Que a paz de Deus esteja em cada lar. Que Ele vai visitar cada coração, restaurando tudo que necessita restaurado. Amém, Pai. Amém.